Olá, vocês aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar para vocês uma magia poderosa para fazer briga, nojo, ranço e separação entre duas pessoas, tá bom? Pode ser relacionamento afetivo ou amizade. Então, o que vocês vão precisar? De um pote com tampa, tá? Vou passando os materiais para você, depois eu vou explicando como vocês vão fazer. Um pote com tampa, um vidro de amônia, tá? Três papeizinhos. Em cada papel, você vai escrever sete vezes o nome de uma pessoa de um lado, sete vezes o nome, vai virar, vai escrever sete vezes o nome da outra pessoa do outro lado. A lápis, se tiver data de nascimento, você coloca. Se você não tiver o nome completo, coloque o primeiro nome, mentalize a pessoa e faz três cruz no final do nome, tá bom? Mas se você tiver o nome completo, melhor ainda. Você vai fazer isso nos três papeizinhos. Vocês vão precisar de sete pimenta malagueta. Se você não tiver pimenta malagueta, pega uma pimenta dedo de moça e corta em sete pedaços. Vocês vão precisar de pó raspa do viado, pó de separação, pó de briga, pó de nojo, óleo de rícino, sete azougue, que vocês encontram em lojas de produtos religiosos, azougue, amônia, amônia, azougue, os pó, o óleo de rícino, tudo vocês encontram em lojas de produtos religiosos, tá bom? E três limão. Então, vocês vão ter aqui o papelzinho, escreveu aqui o nome, sete vezes a lápis, tá? Vai dobrar sete vezes esse papelzinho aqui, ó, e vai colocar um em cada limão, tá bom? Vai vir com o papelzinho e vai colocar um em cada limão. Coloquei um, dois... Essa magia aqui, ela vai causar nojo, ranço e separação entre as duas pessoas. Pode ser relacionamento efetivo, amizade, colocou. Aí vocês vão vir com... Aqui, ó, vai colocar direito do vidro. Os três limão, tá? Um enroscou aqui. Deixa eu colocar isso aqui pra lá. Coloquei os três limão aqui. Aí vocês vão vir, ó, com a sete de pimenta malagueta. Vai colocar amônia, óleo de rícino, a sete de cápsula de azougue aqui dentro. Vai abrir os pó e vai colocar aqui, tá? Colocou tudo. Vou só ensinar, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido. Vai tampar, tá? E vai, ó, que vem fulano e tal, fulano e tal, sinta raiva um do outro, noja um do outro. Que eles não possam se ver na frente. Você tem que fazer com raiva, tá? Mentalizando essas duas pessoas brigando, pegando o ranço um do outro. Vai pegar esse vidro e vai deixar do lado de fora da sua casa. Sempre que você lembrar, vai lá e sacode esse vidro. Pedindo raiva, nojo, ranço um do outro. Quando você vê que essas duas pessoas brigaram, já se separou. Você vai pegar esse vidro, vai até um corvo ou um rio e vai jogar lá. É simples, é só isso. Mas é uma magia poderosa que vai fazer essas duas pessoas tomarem nojo, ranço uma da outra, brigarem e separar. Melhor dia pra você fazer numa sexta-feira, não tem lua pra você fazer. Você que assistiu o nosso vídeo e gostou, deixa um like pra ajudar nosso canal. Tchau. Tchau.